Olá gente, seja bem-vindo ao canal. Peço a vocês que não são inscritos, que gostam do meu conteúdo, que se inscreva, ative o sininho, deixe ele assim cheinho para todos os vídeos que eu fizer, chegue até você, o YouTube esteja vendo para você e deixe o seu like. Sejam bem-vindos. Fui convidada para fazer parte de um projeto criado pela Tati, do canal Tati Pontes Atelier. Esse projeto é para mostrar ou fazer algo que seja reciclado ou reaproveitado. Então, a convite da própria Tati Pontes, aqui estou eu para cumprir mais um desafio. Mas antes, vamos tentar entender a diferença entre reciclar e reaproveitar. Você sabe qual é a diferença entre reciclar e reaproveitar? Por mais que apareça conceitos semelhantes, a reciclagem e reutilização são ações, as duas são importantes, mas são diferentes. Elas são iguais porque elas ajudam a manter o planeta mais saudável e sustentável. As duas formas têm como principal objetivo uma melhor gestão de resíduos, além de diminuição do uso de energia e o combate ao desperdício. A tapetezinha aqui que eu usei no desafio que eu fiz, ela foi reaproveitada. Ela não foi reciclada, porque ela continua com o mesmo material que ela era, ela só foi reutilizada, reaproveitada. Foi reaproveitado também, que eu só cortei e plantei. Foi reaproveitado, foi reaproveitado. Isso aqui não é reciclagem. Reciclagem é quando você pega um produto, transforma em matéria-prima e depois transforma em outra peça, outro material. É reaproveitamento. É reutilizável. Isso aqui são reutilizáveis. Essa coisinha aqui também é reutilizada, não é reciclável. Reciclável é tudo aquilo que passa da matéria, transforma em um material, que esse material se transforma em outra peça. Esse foi o primeiro vaso de tecido com cimento que eu fiz. Vou filmar ele aqui. Esse foi o primeiro vaso de tecido com cimento que eu fiz, ele também foi reciclado. Porque eu peguei o cimento e o tecido, misturei e transformei ele em outra peça. Então isso aqui é uma reciclagem. Olha que linda, gente. Chapeuzinho chinês. Então tem várias coisas aí no canal que são recicláveis. Acompanho o canal há mais tempo. Foi o vaso que o Tom me ajudou a fazer. Ficou até um pouquinho um tostinho pro lado, porque foi o lado que ele pulou em cima. E o vaso estava mole e ele foi reciclado. Porque eu peguei um tecido, misturei ele ao cimento e eu reciclei. Porque o tecido se transformou em um vaso, né? E o cimento também. Reciclado. Esse aqui também. E este. E aquele do outro lado também. Aqui eu tenho essa peça de ketchup que ela foi reaproveitada. Ela não foi reciclada. Por que ela foi reaproveitada? Porque ela não passou em nenhum processo. O material dela continua o mesmo. Ela continua sendo a mesma embalagem de plásticos. Eu apenas cortei e plantei. Então, ela foi reaproveitada. Ela não foi reciclada. Deixa eu ver outra coisa aqui. Esse aqui também, ó. Foi reaproveitado. Que é de pisos e cerâmica. Esse vasinho. Esse aqui foi reaproveitado. Essa latinha aqui, ó. Ela foi reaproveitada. Então, essas peças assim foram reaproveitadas. Isso aqui também foi reaproveitado. Então, são muitas coisas que eu reaproveito aqui, ó. Olha o tanto de coisa aí reaproveitada. Esse aqui foi do novembro azul. Vou até tirar essa planta daqui. Porque ela tá bem grande. Tá um pouco estiolada. Esse potinho de sorvete aqui. Que tá até com matinho aqui. Ele foi reaproveitado. Deixa eu tirar aqui, ó. Reaproveitado. Plantei. Aqui algumas ideias. Que eu já fiz de reutilização aqui. E confundirem o que é reciclar e reutilizar. Há quem acha que os dois conceitos são sinônimos, né? Entretanto, a diferença é entre os dois atos de reciclar e o ato de reutilizar. Tanto a reciclagem quanto a reutilização são processos importantes para o meio ambiente e para a gestão de resíduos. Pois o objetivo final é combater e combate, né? O desperdício de materiais e contribui para diminuir de maneira passiva em aterros de resíduos naturais. E com a prologração da vida útil desses materiais, seja ele reciclável ou reaproveitável, ou pela reutilização, contribui bastante para toda uma cadeia de resíduos de consumo de matéria-prima e de energia para produzir novos produtos. Então, vamos lá ver o que é, qual a diferença entre reciclar e reutilizar. A ideia de reciclar, ela envolve transformação de algo novo, que é reciclar. Significa colocar o material em um novo ciclo de produção, transformando em um outro produto, com uma nova utilização. Como exemplo, uma garrafa PET, você pode transformar em uma fibra de poliéster e assim, com a compostagem e processamento desse resíduo degradáveis, se transforma em outra, se transformar em camisetas, no Japão já estão fazendo isso. Transforma em outras garrafas também, em outras peças. As cascas de frutas e legumes também, de árvores, produtos alimentícios. Restos de alimentos, esses também são considerados recicláveis. Vários tipos de materiais podem ser recicláveis e transformados em novos materiais ou produtos, papel, metal, vidro, tecido, plástico e componentes eletrônicos. Todo esse processo de transformação desse material, evita o desperdício e reduz a poluição, além da emissão de gases de efeito estufa. O processo é sustentável e econômico, pois evita um novo ciclo de produção. E tem aí a coleta seletiva, né gente, que está pouca ainda o hábito no Brasil, mas que tem, né. Então, vamos o que é reutilizar, reciclar, eu já expliquei, agora vamos ver o que é reutilizar. Reutilizar é diferente de reciclagem. A reutilização de um material não é colocar um novo ciclo de produção, mas sim o reaproveitar para outras finalidades. A reutilização implica em uma nova função para o material, combatendo também o desperdício. Por exemplo, os papéis usados que se transformam em blocos de rascunho, móveis que podem ganhar novos usos, garrafas que se transformam em objetos de decoração. A reutilização não contribui diretamente para o problema de resíduos, mas colabora na gestão do lixo. Ao reaproveitar o material que poderia ser descartado e na exploração dos recursos naturais, já evita o consumo de produtos, né. Então, reduz bastante. Um outro conceito menos conhecido do que a reciclagem é a reutilização, mas igualmente importante, como um processo de produtos que estão no fim de sua vida, ganha um novo valor. Por exemplo, fitas, cassetes, sapatos velhos, igual o sapato que eu fiz aqui, o sapato velho que eu peguei e transformei em um vaso. Isso aí eu fiz, embalagens de comida, são expostos, processos físicos e químicos para aproveitá-los à sua tonalidade ao máximo possível, dando valor ao produto, aparentemente inúteis. E ao contrário da reciclagem, aproveita todo o material, sem usar ou usar energia para destruí-lo e transformá-lo em um item novo. Agora que você já sabe a diferença entre reciclar e reutilizar, é possível colocar em prática essas ações de forma consciente. Tatiane, pelo convite, amei fazer esse projeto, esse desafio. Muito obrigada, eu vou deixar o desafio aberto para quem quiser fazer. Se sintam à vontade, todas as pessoas aí que verem o vídeo, se sentirem à vontade para fazer, o desafio vai ficar aberto, tá bom? Então, tchau, tchau e até o próximo vídeo.